Alô você aí, Xinguê não vai estar nada falando, bem-vindo ao meu canal do YouTube para mais um vídeo diário, ao fundo o vídeo do John Mayer, sombinho bem maneiro, bem maneiro. Vamos baixar um pouquinho aqui, o vídeo de hoje é sobre controle do tempo e produtividade. Dois dias atrás, estava conversando num treinamento sobre essa questão de agenda, e aí me sobraram uns cinco minutinhos, eu pedi uma intervenção no treinamento, e falei, olha, eu vou dar uma dica para vocês sobre o conteúdo que eu recebi, gostaria de compartilhar, e estou aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. A autoria desse conteúdo vem de uma das autoridades, fala muito bem sobre controle de administração no tempo, um cara chamado Christian Barbosa, ele escreveu um livro, que é um best-seller, chamado A Tríade do Tempo. Nesse livro, ele fala sobre as três esferas, em relação à questão das suas atividades. A primeira esfera, a esfera das coisas importantes para você, a segunda esfera é do que é urgente, e a terceira esfera é o que é circunstancial. O fato é o seguinte, você tem que fazer aquilo que é importante, correto? Muito bem, mas nem sempre nós fazemos aquilo que é importante. Por quê? Nós deixamos para trás aquilo que é importante. Quando você deixa para depois o que é importante, a maioria dos casos, essa atividade importante acaba se tornando urgente. Quando ela se torna urgente, ela gera sempre um impacto negativo, né? Você tem que fazer ali, correndo, faz mal feito, enfim. Então, urgente normalmente é aquilo que é importante que você deixou de fazer, ou é uma coisa que aconteceu ali na hora e você tem que sair correndo. Muito bem. E fica o importante para trás. E o que é o circunstancial? O circunstancial é aquilo que acontece durante o seu dia e que vai tomando conta da tua agenda. Você deixa que as circunstâncias assumam prioridade e você deixa de fazer o que é importante. Isso acontece com a maioria das pessoas. E qual é o segredo? É você tornar as esferas do circunstancial e do urgente menor do que o importante. Essas esferas têm que ser menores. E a importante tem que ser maior. Mas como fazer isso, Shigedo? Eu já usei várias ferramentas. Eu uso agenda do Google, uso pipeline comercial, uso um monte de coisa, mas eu não consigo ainda me... ter a disciplina. Então, tem uma ferramenta que foi feita inclusive pelo Cristian Barbosa, que é uma ferramenta incrível. Chama-se NeoTriad. Então vá no Google, procure Cristian Barbosa e procure a dica da ferramenta. Tem um vídeo que ele fala sobre isso. Ok? Vai ajudar você demais. Se você é um cara que gosta de tecnologia, se você é um cara que gosta de controle, gosta de ter relatórios de análise, essa ferramenta vai te ajudar demais. Tá bom? Fica aqui a dica de hoje. Forte abraço, seu amigo. Cuide bem das suas carreiras. Eu encontro vocês lá no topo. Valeu!